Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou falar pra vocês aqui sobre essa programação do SBT, gente, que tá dando o que falar, não deu liga, tá? Realmente o SBT derrapa feio com a sua nova grade, espanta, gente, o público fiel da emissora, tá? E afunda ainda mais, tá? Vou contar tudo isso, vai chegando, deixa o seu like, coloca o seu comentário. Tá gostando da nova grade do SBT? Não tá gostando? Coloca aqui qual é a sua opinião, o Dieguinho vai falar pra vocês o que que está acontecendo, tá bom? O SBT, como todo mundo sabe, resolveu dar uma repaginada, né, realmente agora, no início de 2024, tá bom? Em meio à sua pior crise de audiência da sua história, o SBT até tentou se reerguer com o lançamento da nova grade no dia 11 de março. Porém, a reformulação, gente, teve o efeito contrário. Em vez de atrair mais público, espantou os fiéis da emissora. De acordo com informações do portal Notícias da TV, houve uma redução no tempo de permanência do público do SBT desde 2023, com a queda acentuada de março para abril desse ano, já com a programação toda repaginada ali pela Daniela Beirute, vice-presidente da emissora. Entre janeiro e abril do ano passado, o telespectador médio do SBT na Grande São Paulo assistia a emissora durante 2 horas e 12 minutos na faixa das 7h à meia-noite. Nos mesmos meses desse ano, a média caiu 9 minutos para 2 horas e 3, tá, gente? Então, o que isso quer dizer? Aquele público que deixava a televisão ligada no SBT por hábito, né, ou porque é fiel, gostava mesmo da grade de programação, está reduzindo um pouco, está desligando a TV mais cedo, está ligando a TV mais tarde, ou seja, tem alguma coisa ali, algum programa que esse público não está curtindo, não está vendo, não está tendo a aprovação, tá bom? E vou contar aqui para vocês mais detalhes dessa apuração ali feita pelo portal Notícias da TV, destacando ali essa pior crise da era do SBT, tá bom? Isso porque o tempo de permanência foi ainda menor se considerados apenas os dados de abril, com a nova grade já no ar, ou seja, 2 horas e 1 minuto, queda de 6 minutos em relação aos índices do mês anterior, tá? A Globo e a Record fizeram um movimento contrário e fidelizaram mais os seus telespectadores. A líder de audiência, que mantinha o seu público diante da TV durante 3 horas e 54 minutos, tá, gente, entre janeiro e abril de 2023, agora prende os brasileiros no sofá por 3 horas e 56 minutos, quase 4 horas ali normal, que o público deixa a telinha ligada na Globo. Se considerado apenas o índice de abril, a média é de 3 horas e 58 minutos, tá bom? Já a emissora de Edi Macedo, a Record, ela foi a maior beneficiada com a crise do SBT. No primeiro quadrimestre do ano passado, o tempo de permanência era de 2 horas e 13 minutos, apenas 1 minuto a mais do que a rival. No mesmo período desse ano, saltou para 2 horas e 30 minutos, ou seja, 27 minutos acima da emissora de Silvio Santos. Aí, né, gente, essa dor de cabeça aí não se restringe apenas a grande São Paulo, não, que é onde o mercado publicitário investe mais dinheiro, né? Nos índices nacionais, o cenário é parecido. O SBT perdeu 9 minutos de 2023 para 2024, enquanto o Globo e Record cresceram 5 e 6 minutos, respectivamente. Bom, em todo o país, o SBT registrou um aumento discreto apenas na faixa da tarde, que considera a programação exibida do meio-dia às 18 horas. Aí entra a novela mexicana, entra o Tá Na Hora, entra o Fofocalizando, né? Entre janeiro e abril do ano passado, o SBT tinha média de 1 hora e 12 minutos e ganhou 1 minuto em 2024. A TV fechou abril desse ano com um tempo de permanência de 1 hora e 17 minutos, tá bom? A tendência, gente, é que essa crise do SBT piore ali em junho para julho, né? Porque a situação do SBT pode se complicar ainda mais quando a Eliana deixará de comandar o seu programa, porque o domingo tem sido responsável pelas poucas glórias da emissora e é o único dia em que ela consegue tirar a vice-liderança da Record. A musa dos dedinhos ali é uma das grandes responsáveis por isso, porque ela não calteia ali o Rodrigo Faro semanalmente, né? Então, os domingos continuam sendo ali a menina dos olhos do SBT, né, gente? E aí não tem nada de novidade aos programas que a emissora já mantinha ali, o Domingo Legal com o Celso Portiore, né? O programa Eliana e também o programa Silvio Santos ali comandado pela Patrícia Bravanhão. Diego, o que você acha dessa nova grave? Olha, gente, sinceramente aqui, apontando para vocês, eu acho que sim, teve uma queda, né? Mas a situação já estava ruim ali do SBT. Essa perda ali do público fiel representa muita coisa, com certeza, mas ao mesmo tempo, gente, eu acho que o SBT acertou em dar uma sacudida ali, investir na programação, porque do jeito que estava, estava ruim. Então, eles resolveram mexer ali para tentar melhorar, só que ainda não conseguiu alcançar nenhum novo público e também fidelizar, né, os que já estavam na emissora. Então, isso é complicado, mas a movimentação é um saldo positivo. É uma das emissoras aqui que mais investiu, gente, em programação agora em 2024. Então, o SBT está de parabéns com isso. Agora não pode se acomodar, tem que movimentar, tem que entender o seu público. O que o público do SBT quer assistir? Para tentar enquadrar ali realmente a nova grade de programação, tá bom? Tem muita coisa que precisa ser corrigido, mas é louvável esse investimento, tá? Mas aí a gente já sabe que a migração ali no digital não converge em televisão, né? A gente tem ali o Lucas Neto, que realmente está ali num programa. Ele é sucesso no YouTube, mas na TV aberta não consegue ali conquistar o seu público infantil, né? A própria Virginia Fonseca está sendo um dos pontos altos ali que está mantendo uma média, ficando ali na vice-liderança do SBT. É um dos investimentos ali da nova grade que teve retorno, fez sucesso, tá bom? O circo do tirou, acho que falta repercussão, falta maior divulgação, mas também o programa é redondinho. Os maiores erros ali estão justamente no programa ali que o SBT lançou no matinal, né? Que é o Chega Mais e o Tá Na Hora, que precisam de ajustes, ainda não tem aquele apelo popular. E principalmente também, né, o público fiel das novelas mexicanas ali ainda tem que se adaptar a essa nova realidade do SBT, tá bom? Mas se você fosse diretor de programação ali, tivesse no lugar da Daniela Beirute, vice-presidente do SBT, o que você faria com essa nova grade? Coloca aqui a sua sugestão, você acha que o SBT deve investir mais contratações, nomes da mídia, da televisão conhecidos, não só influenciadores, né? Porque influenciadores é de nicho, nem todo mundo conhece os influenciadores digitais, depende só dos seguidores deles, né? E também coloca aqui a sua opinião, você acha que o SBT está certo em estar investindo, tinha que voltar com mais novelas mexicanas, né? Ou usar aí mais os seus programas, né, de antigamente. Coloca aqui a sua opinião, a sua visão sobre o SBT, esse novo momento da emissora do Silvio Santos, que eu torço pra que eles consigam reverter ali essa situação, né? Porque a emissora realmente, ela tem uma linda trajetória, tá bom? Mas é isso, coloca aqui a sua opinião. Conto tudo pra vocês, não escondo nada. Dieguinho tá aqui sempre de segunda a segunda, tem vídeo pela manhã. Nosso ao vivo é de segunda a sexta, a partir das 2h15 da tarde. A Arontura também tá todos os dias aqui com choques. Vídeozinhos curtos de um minuto, te deixando sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Muito obrigado pela sua parceria de sempre. E a gente volta aqui, a gente se encontra, né, no nosso próximo vídeo. Mega beijo, tchau! Tchau! Tchau!